Olá, boa noite. A fúria dos ventos. Hoje o Panorama tenta compreender quais os recados que a natureza está nos mandando com a série de furacões que atingem o Atlântico Norte. Até que ponto o aquecimento global é responsável pelo aumento da intensidade destes fenômenos? Quais os possíveis reflexos no clima do Rio Grande do Sul? E o relato dos gaúchos que estavam na Flórida durante a passagem do Irma? Veja também, acendimento do candeeiro crioulo abre oficialmente a semana farroupilha. Palácio Piratini projeta déficit de quase 7 bilhões de reais nas contas do Executivo em 2018. E ainda, mais 5 unidades da Companhia Estadual de Silos e Armazéns são colocados à venda. Um grupo de gaúchos que estava no estado americano da Flórida quando o furacão Irma passou por lá retornou hoje a Porto Alegre. Apesar do susto e da tensão, a viagem teve momentos divertidos. O grupo chegou de São Paulo às 11h30 da manhã, depois de 18 horas de voo. O que era para ser as férias de dois casais e mais seis meninas? Teve momentos tensos por causa do furacão Irma, que atingiu Orlando, nos Estados Unidos. Na quinta de noite a gente foi no Walmart comprar comida e já não tinha água e já não tinha pão. E aí a gente, opa, o que é isso? O que está acontecendo? Mais de um milhão de pessoas ficaram sem luz onde eles estavam. Os ventos atingiram 210 quilômetros por hora. Tive muito vento. Eu não sei explicar como eu me senti. Eu tive bastante medo de voltar para casa, por causa da história das passagens. Mas foi tranquilo. Vocês ficaram onde quando estava chovendo? A gente estava dentro de casa, com tudo fechado, comida estocada, a gente não saía de casa, tudo apastecido. Brinquei, ah, é o vento minuano, é o vento nordestão. Que nada vento minuano na vento nordestão. E aí, realmente, eu até então estava bem firme e aí eu despenquei. Porque aí a gente viu assim, tá, o que vai acontecer? Tá, vai acontecer o furacão, no máximo a gente vai se socar dentro de um armário, porque a casa tinha tipo um close e vamos rezar para que aconteça, né? E depois. A passagem de volta do grupo foi remarcada pela companhia aérea para o dia 18 de setembro. Sem poder esperar tanto tempo, o jeito foi comprar passagens por outra empresa. A preocupação toda é que todos voltassem de segurança, o financeiro a gente resolve. De volta, recebendo o carinho da família, o plano deles agora é descansar. Afinal, a viagem teve mais loopings que as montanhas russas dos parques de Orlando. Foi a parte mais emocionante da viagem? Foi. Ou aquelas montanhas russas lá de Orlando são mais... Não, valeu muito a pena. Maravilhoso, só não deu para visitar um dos parques, mas isso é o menor dos problemas, porque o resto foi incrível. É, a quantidade e a intensidade dos furacões que vêm se formando no Atlântico Norte nas últimas semanas assustam. E uma das causas pode ser o aquecimento global. Tecnicamente chamados de ciclones tropicais, os furacões chegam a ter uma área de mil quilômetros de diâmetro na qual há ventos fortes e tempestades intensas. Eles se formam sobre os oceanos tropicais e são abastecidos pela evaporação das águas. Por isto, a elevação da temperatura global, que aumentou cerca de 1 grau Celsius nos últimos 50 anos, tem impacto direto na intensidade e tamanho destes fenômenos. O planeta, com os oceanos mais quentes e a atmosfera mais quente, aumenta a capacidade de absorver umidade e formar nuvens tempestuosas. E nos casos dos ciclones tropicais, furacões, eles estão se tornando maiores e mais intensos, e quem sabe até em maior quantidade, mas mais intensos e vigorosos por conta do aumento da temperatura da água e do aumento da temperatura da terra pela emissão de gases de efeito estufa. Os furacões são classificados em categorias que vão de 1 a 5. Harvey e Irma, os dois ciclones tropicais que passaram pelo Caribe e pela América do Norte recentemente, chegaram até o maior nível. Os ciclones tropicais perdem força quando chegam sobre a terra, uma vez que se alimentam da evaporação das águas. Por isso, eles desarmam durante o processo de aterramento, como a gente chama. Mas, claro, eles causam grandes impactos por os ventos fortes associados, a precipitação muito intensa durante alguns dias consecutivos. O professor Francisco Aquino explica que, apesar de possuir um enorme litoral nos trópicos, o Brasil está praticamente livre dos furacões, devido a diversos aspectos, entre eles a temperatura das águas, que é mais baixa do que no Caribe. Mas os ciclones tropicais podem ocorrer ocasionalmente, como o Catarina, em 2004. E as tempestades tendem a ser cada vez mais intensas no país, especialmente no sul. Pois é, a sensação é de que os fenômenos e desastres naturais estão cada vez maiores e mais frequentes. Será que é isso mesmo? Vamos saber o que pensam os nossos convidados de hoje. Francisco Aquino, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Coronel Jarbas Ávila, subchefe da Defesa Civil do Estado. Se você de casa tiver alguma dúvida e quiser participar com a gente, mande a sua mensagem para as nossas redes sociais. Os contatos estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, eu começo perguntando para ti, professor. Quer dizer, isso é uma sensação ou não? Esses fenômenos estão mais frequentes, estão mais fortes? É mais do que sensação, é realidade. Os fenômenos globalmente, os eventos severos globalmente estão mais intensos e mais fortes. Há uns dois, três dias atrás, eu resolvi fazer uma pesquisa nas agências de seguro. Existe um consórcio de companhias de seguro internacional que faz um levantamento de desastres, calamidades, como estiagens, inundações, vendaval, granizo. E esse gráfico dispara a demanda da população por assistência do só cobertura de seguro para desastres associados diretamente a tempestades, chuvas, vendaval e granizo. Então, ele é muito intenso após os anos 80 e a década de 2000 é o maior. E os últimos seis anos supera em mais do que o dobro. Então, se a gente tem um ano comparativo mil ou milhão de casos em 2010 ou 2008, 2016, 2014, isso é no mínimo 2 milhões, alguma coisa assim. Então, as empresas de seguro, as agências de pesquisa em ciência e clima no mundo inteiro, os órgãos de governo, têm os dados e já observam que tempestades severas, principalmente chuva intensa, etc., realmente é um dos elementos mais impactantes de modo geral no nosso planeta. E é por conta do aquecimento global mesmo? Sim, o aquecimento global é o cenário, ou água quente ou atmosfera quente. Basta lembrar que para a gente ter chuva, tem que ter nuvem. Para ter nuvem, tem que ter evaporação. Se a atmosfera está mais quente e os oceanos estão mais quentes, esse processo é intensificado. Então, é mais fácil da atmosfera ter nuvens mais carregadas ou mais nuvens carregadas e, obviamente, gerar tempestades mais severas. Então, isso é aqui, falando para você, é uma conta relativamente simples de física e química da atmosfera em que a gente sabe como o processo tem que funcionar em um planeta, um grau, um grau e meio mais quente, pelo menos, é o que nós vivemos no momento. Pois é, né? Bom, Coronel Ávila, o número de vítimas lá na Flórida, o Irma, ele teve ali uma política de prevenção muito forte, né? De evacuação, com o tempo hábil para que as pessoas saíssem de casa. Como é que funciona aqui? Eu sei que hoje, por exemplo, a Defesa Civil emitiu aí um alerta de inundação, né? Quer dizer, tem rios ali que já estão acima, né? Como é que funciona essa política aqui para nós? O que a gente tem em relação a isso? Nós temos na Defesa Civil do Estado, nós temos um centro de operações. Esse centro de operações fica 24 horas ligado na internet, recebendo avisos do Centro Nacional de alertas, existe um Centro Nacional de alertas a desastres naturais. Existe um Centro Nacional, os dois são em Brasília, de gerenciamento de riscos de desastres. Existe um Instituto Nacional de Meteorologia e também nós temos uma sala de situação na Secretaria do Meio Ambiente, do Ambiente hoje. Nós recebemos informações destes e de outros, mas estes são os principais, e de outros organismos. E procuramos ainda, além destes, em outros sites, em outras publicações, em outras, todas as informações que possam fazer com que nós cheguemos à conclusão que é uma situação de risco e que necessita ser, então, nós precisamos emitir um alerta e esse alerta, ele tem que ser na medida certa. Nós temos que fazer o alerta quando realmente temos uma grande convicção que vai ocorrer algum evento e que esse evento precisa alguma intervenção dos órgãos públicos, principalmente. Porque se nós começamos a emitir alertas, esses alertas não se configuram, no terceiro, aquela pessoa que foi avisada para preparar as suas coisas, elevar os seus bens e sair da sua residência, porque a chance de que o rio suba é muito alta, ele não sai, ele não se prepara, já é a terceira vez e não acontece nada. Então, nós temos esse cuidado de emitirmos alertas quando realmente temos uma concepção, quase que uma confiança de que vai ocorrer algum evento meteorológico ou esse evento meteorológico já começou, que é o caso deste da fronteira oeste de hoje e que provavelmente a quantidade de água, a quantidade de chuva, ela vai causar a elevação dos rios. Sim. Bom, como é que a gente teve no final do ano passado, no começo desse ano, chuvas muito fortes aqui no estado, inundações, foi batendo recordes assim, né? Como é que está a situação daquelas pessoas? Já se normalizou, todo mundo já voltou para casa? Sim. Nós tivemos... O professor acabou de nos explicar por quê. Nós tivemos em 2015 recordes na elevação das águas, nós tivemos em 2016 uma relativa tranquilidade na mudança, praticamente na mudança do ano de 2016 para 2017, nós tivemos uma linha de tempo muito severo e principalmente no finalzinho de maio e praticamente o mês todo de junho deste ano de 2017, nós tivemos a maior cheia do rio Uruguai nos últimos 35 anos. Sim. Nós tivemos... As fotos nos fazem chegar a duas conclusões, ou a gente muda o rio ou a gente muda a cidade de lugar. Professor? Eu acho que é importante contextualizar essa descrição que o coronel traz pela defesa civil, a visão do estado, né? Que a previsão climática de todos os centros no Brasil e no mundo era de que esse ano seria para o sul do Brasil, para a América do Sul seco, não ia ter extremos de precipitação. E só maio teve, foi excepcionalmente uma anomalia. Uma anomalia não prevista, não esperada nos modelos climáticos e que aconteceu, claro, uma combinação de fenômenos entre o Pacífico, o Atlântico e a circulação atmosférica do Rio Grande do Sul. Mas veja o desafio que é você compreender um evento severo e esse evento severo se tornar mais severo do que o severo conhecido ou matematicamente esperado. e ele é capaz de gerar um histórico de inundação e de desastre superior a 50, 100 anos para a história recente do Rio Grande do Sul. Veja como é importante essa relação entre a defesa civil, o estado e o cidadão, de que ele possa entender que a gente tem que ampliar a nossa cultura de comunicação e de respeito ao alerta que a defesa civil emite. E quanto às pesquisas, então, professor, quer dizer, do que vai acontecer? Porque é um trabalho em conjunto, né? A gente precisa que essa pesquisa esteja aí alinhada para que a gente possa confiar nela e se preparar. Como é que está nesse sentido? Olha, a gente sempre tem desafios no mundo acadêmico, na pesquisa ou no desenvolvimento da pesquisa, por exemplo, para tempo e clima. Desenvolver instrumentos, equipamentos que possam medir melhor, quantificar melhor os eventos, organizar isso para que a gente possa, então, ter estudos, análises e para que isso saia da universidade e sirva de rotina. Ou de rotina na previsão do tempo, né? Ou de rotina num centro de alerta de desastres ou para o próprio Ministério da Saúde, né? Então, temperaturas extremas em um ambiente excepcionalmente seco contribuem para disparar uma série de doenças, como a zika, dengue e assim por diante. Ou chuva demais, inundação, leptospirose e assim por diante. Então, é um jogo de xadrez, né? Então, a universidade, nos seus diferentes institutos e, no nosso caso, no Centro Polar e Climático, o foco é eventos severos no sul do Brasil relacionados à mudança climática global ou sinais que a gente percebe em geleiras da Antártica e assim por diante, né? Então, esse trabalho todo, ele é desenvolvido com os alunos e isso, digamos assim, em 90% de todos esses trabalhos, eles chegam ao destinatário, que é ou o cidadão comum ou as agências de Estado que executam ou desempenham essa tarefa, digamos, né? Ou a Defesa Civil, ou a Secretaria da Saúde, ou as próprias prefeituras no seu planejamento, né? Sim. Quando isso, claro, todo o sistema permite, obviamente. Coronel, os gastos aí, né? Depois de um desastre desse, os custos, digamos assim, são enormes, né? Como é que foi aqui no Rio Grande do Sul? A gente conseguiu calcular aí dessas últimas recordes de inundações aí? O que a gente teve de custos para se reerguer daquilo tudo? O que nós temos? Nós temos dois momentos. Nós temos o momento do socorro. Por mais que nós trabalhemos na prevenção, na mitigação dos riscos que vão diminuir os efeitos quando ocorrer um evento severo, nós chamamos de um evento adverso, o que que acontece? Por mais que eu faça isso, nós não conseguimos ainda, por mais tecnologia, né, professor? A gente ainda não conseguiu fazer um convênio com São Pedro e evitar que chova. Aconteceu ontem. 200 milímetros de chuva nas cidades da fronteira oeste, basicamente Dom Pedrito, Livramento e também Alegrete. Ou seja, nós temos aquele momento de socorro. Aquele momento não é um momento que se pensa em numerar alguma coisa, em quantificar alguma coisa. Nós fazemos o socorro. Depois deste momento, que é retirar pessoas das suas residências, que é dar alimento, que é dar agasalho, dar um nível mínimo, um nível mínimo de urbanidade, de humanidade para essas pessoas que saíram das suas residências, nós entramos, então, numa fase de reconstrução, que é reconstruir ponte, reconstruir telhado de escola, reconstruir habitação, conseguir telha para as pessoas que foram atingidas, que foram destelhadas nas suas residências. Nós temos, então, um que ainda está sendo feito o cálculo. Esse cálculo é demorado, não é feito pela Defesa Civil. Esse cálculo, ele sai normalmente um ano, mais de um ano após o evento, porque ele é muito complexo. Como é que a gente vai fazer para calcular o custo que um município teve por causa, por exemplo, de uma chuva intensa ou de um vendaval? Não é simplesmente, ah, tem essa ponte. Como é que a gente vai calcular? Nós temos que ir nas escolas e ver quantos dias essa escola ficou sem aula. Bom, isso tem um custo. Isso tem um custo social, isso tem um custo para o município e isso tem que ser quantificado. Para a gente chegar lá no final e se ter esse cálculo. Não se tem esse número ainda. O que a gente tem? A gente tem as verbas que foram liberadas para a reconstrução desses municípios atingidos. Desde o início de maio, nós tivemos, então, essa linha de tempo severo. Tem mais de 6 milhões liberadas para os municípios, cada município dentro dos seus planos de trabalho. Pegar aquele efetivo, aquele específico recurso e botar naquela ponte que ele solicitou. Não é um chequinho branco que o prefeito recebe. Ele recebe, olha, o município da cidade de Itaú recebeu 128 mil, 500 e tantos reais para arrumar esta ponte. E é feito trabalho de formiguinha. E assim vai indo. E assim vai indo até que se termine tudo. Nós temos quase 50, quase mais de 45, quase 50 municípios que já receberam a liberação desses recursos e, neste momento, estão licitando, eles estão fazendo os processos formais para a contratação de serviço, para se reerguer e para fazer a reconstrução. A gente vai continuar falando sobre isso, Coronel. Eu interrompo o senhor, mas a gente continua falando sobre isso no próximo bloco, onde a gente vai continuar falando sobre os efeitos das mudanças climáticas aqui no nosso Estado. E o orçamento do Estado para 2018 foi entregue hoje na Assembleia Legislativa. O texto prevê déficit de quase 7 bilhões de reais nas contas públicas. O documento entregue pelo secretário do Planejamento prevê a arrecadação de 63 bilhões e 200 milhões de reais contra gastos superiores a 70 bilhões. Um orçamento feito com muita transparência, mostrando a realidade financeira do Estado, sem subestimar as despesas e nem aumentar as receitas, trazendo aí um déficit nominal de 6,8 bi. E isso demonstra, como receita extraordinária, que nós teremos que trabalhar no sentido de assinar o regime de recuperação fiscal para que nós possamos, dessa forma, ter uma carência no pagamento da dívida e também a possibilidade de buscar recursos novos para o Estado do Rio Grande do Sul. O documento do Executivo prevê aumento de 16% no orçamento da segurança pública para o próximo ano. Já as despesas com o pessoal respondem por 78% da previsão de receita. O texto deve ser votado no Parlamento até o dia 30 de novembro. E mais seis unidades da Companhia Estadual de Silos e Armazéns tiveram os editais de venda de imóveis abertos pelo governo do Estado. Desde o início do ano, os terrenos, prédios e equipamentos do órgão que ainda operam no Rio Grande do Sul passam por um processo de privatização. Uma das unidades que está à venda é a César de Erechim, como você confere na reportagem da TV Bom Dia. A unidade da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a César de Erechim, está à venda. O aviso de leilão está publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, juntamente com as unidades de São Gabriel, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul e Bagé. As propostas devem ser entregues até o dia 19 de outubro, quando serão abertos os envelopes. A modalidade será de maior preço, com valor mínimo de R$ 8.640.000. A unidade aqui em Erechim possui uma área de mais de 7.582 metros quadrados e tem capacidade para armazenar mais de 22 mil toneladas de grãos. Atualmente, a unidade está com metade dessa capacidade ocupada por milho e trigo de produtores e empresas aqui da região. No mês de julho, já foram vendidas as unidades de Julho de Castilho e Nova Prata. Já as filiais de Santa Rosa, Santa Bárbara do Sul e Cruz Alta não tiveram interessados. No site da CESA, a partir desta quinta-feira, já há orientações sobre o processo de licitação das unidades. O prefeito de Montenegro, na região metropolitana, teve o mandato cassado em votação que durou 19 horas. Os vereadores do município aprovaram o impeachment após denúncias de irregularidades na administração. A reportagem é da TV Cultura do Vale. Pela segunda vez na história, Montenegro tem um prefeito afastado pela Câmara de Vereadores. A votação do impeachment do chefe do executivo, Luiz Américo Alves Aldana, movimentou a Câmara de Vereadores durante a quarta-feira e começo da quinta-feira. O processo deu entrada na Câmara pela advogada Eliane da Rosa e o ex-vereador Renato Crantz e foi baseado em quatro itens. Irregularidades em asfaltamentos no bairro Germanoenque, direcionamento e superfaturamento do transporte escolar, prorrogação indevida do contrato para o transporte público e ausência do prefeito sem prévia comunicação à Câmara. Por quase 19 horas, defesa e acusação tiveram a última oportunidade de apresentar seus argumentos para convencer os vereadores. A sessão começou às oito e meia da manhã de ontem e só terminou depois das três horas da manhã de hoje. Os quatro itens foram votados separadamente. Em quase todos, o placar foi o mesmo. Nove votos favoráveis ao impeachment e apenas um contrário, do vereador Valdeci de Castro. Ontem mesmo, o vice-prefeito Cadu Miller, que já estava no exercício do cargo, tomou posse como prefeito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deu aval aos chamados planos acessíveis, com mensalidades mais baixas e cobertura reduzida. Veja os detalhes em um resumo de notícias desta quinta-feira. Os planos de saúde populares funcionam no regime de coparticipação, quando o usuário paga sempre que usar o serviço. A ANS também deu sinal verde para o fim da exigência dos planos ambulatoriais garantirem a internação emergencial nas primeiras 24 horas. A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 1,3% nas refinarias a partir de amanhã. Já o diesel terá o valor elevado em 1,6%. A estatal adotou nova política no final de junho, acompanhando diariamente a concorrência no mercado. A Justiça Federal de Porto Alegre negou liminar que pedia a reabertura da Mostra Queer Museu no Santander Cultural. Uma ação movida em Pelotas solicita compensação financeira com o fechamento antecipado da exposição, já que ela foi financiada com recursos da Lei Rouanet. Mas a juíza Thais de la Justina considerou que as obras estão preservadas e não há ameaça de lesão ao patrimônio público. A mostra encerrou no último fim de semana, com um mês de antecipação após protestos nas redes sociais. Depois do intervalo, veja como as mudanças climáticas estão afetando o Rio Grande do Sul. E ainda, semana farroupilha aberta oficialmente com o acendimento do candeeiro crioulo. Nós já voltamos. Temperaturas altas e baixo volume de chuva. Esse foi o cenário do inverno gaúcho que termina na próxima semana. Alguns até gostam, porque o calor fora de época facilita as atividades externas. Mas quem vive da agricultura está preocupado. Temperatura amena, tempo fechado, nada do sol dos últimos dias. Quem faz exercícios na beira do Guaíba até estranhou o inverno com cara de inverno. Esse nosso inverno, esse ano, está com uma cara de verão, né? Eu quero ver o que vai ser do próximo verão. Ele esfriou o que a gente tinha, né? Não tem mais. O período deste ano, que era para ser frio, teve mais quantidade de dias quentes do que o normal da estação. Isso porque os bloqueios atmosféricos apareceram com maior frequência. A causa não são as mudanças climáticas, mas o aquecimento das águas do Pacífico. A modificação dos oceanos, que é a porção maior do planeta, impacta na condição meteorológica e na condição atmosférica. Então, o aquecimento no Pacífico já foi o suficiente para impactar também na condição meteorológica do Rio Grande do Sul. O calor em excesso foi prejudicial para a produtividade nas lavouras de trigo. Mas, em compensação, a qualidade do grão deve ser melhor. A Farsul torce para que a chuva prevista para os próximos dias ajude a recuperar a lavoura. O desenvolvimento da planta exige uma certa necessidade hídrica. Esperamos que ainda, nós estamos num momento importante, que venha a ter boas chuvas, né? Para nós termos aí uma produção razoável e que tenhamos uma boa qualidade. O Centro Integrado de Comando da capital está em alerta. A previsão é de que deve chover em três dias, o equivalente a um mês, nas regiões central e leste do estado. Aqui no estúdio, nós seguimos a nossa conversa com o Francisco Aquino, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade do Rio Grande do Sul e com o Coronel Jarbas Ávila, que é subchefe da Defesa Civil do Estado. Bom, nós tivemos recordes também de calor nesse inverno. Na última semana foi o dia mais quente do ano no Rio Grande do Sul, incluindo o verão, né? Eu confesso que eu estou no time dos que gostam do inverno mais quentinho, porque eu não gosto de frio, mas é preocupante, né, professor? Sim, é preocupante. Quando nós fizemos o levantamento histórico dos últimos 60, 90 anos para a temperatura média de inverno e a sua variabilidade, fica nítida a mudança do clima. Isso é, nos últimos 30 anos a temperatura média do inverno subiu, assim como a variabilidade. Ondas de calor, dias quentes, temperaturas recordes em período frio, acima da média, se tornaram mais frequentes. Também ocorreu as ondas de frio ou eventos de dias muito frios, eles também se tornaram mais presentes. Exatamente como o esperado, um dos efeitos das mudanças climáticas é o acirramento dos extremos, né? Mas, na média, o outono, a primavera e o inverno do Rio Grande do Sul, nos últimos 30 anos para cá, ficaram mais quentes, né? E, principalmente, a primavera e o outono um pouco mais tempestuosos, né? Quando a gente olha a chuva de 60, 90 anos atrás e olha o comportamento dela hoje, chove mais no Rio Grande do Sul, em média, 10%, digamos assim. E chove mais nessas estações de transição. E, como a gente observa, chove 200 milímetros numa madrugada, em dois, três dias. Quando deveria ter chovido, por exemplo, para o mês que passou, 120, 110 milímetros o mês inteiro. Então, você tem estiagem, temperaturas muito altas, de repente, onda de frio e muita chuva. Coronel Jarbas, quando tem essa oscilação, assim, muito grande, né? Isso dificulta também o trabalho da Defesa Civil? Quer dizer, dificulta essa preparação que precisa ter? A Defesa Civil, ela trabalha em cinco itens. São cinco momentos. O momento mais nobre é o momento da prevenção. Estudos internacionais, eles demonstram que um dólar, porque são internacionais os estudos, então são em dólar. Um dólar gasto na prevenção traz uma economia de quatro dólares que serão gastos na recuperação e no socorro adiante. Então, essas oscilações, elas, quanto mais severas elas são, o professor acabou de dizer, quanto mais o inverno quente, o verão, ele se torna, o outono, ele se torna mais tempestuoso, mais nós precisamos de receitas, nós precisamos de recursos para trabalhar mais na prevenção e como nós acabamos de dizer, a gente não trabalha tanto na prevenção quanto deveria. Em nenhum lugar do mundo se trabalha tanto na prevenção como deveria. A gente acaba gastando três, quatro vezes mais porque a gente é obrigado a trabalhar no socorro. Então, essas oscilações de clima, oscilações climáticas, elas acabam sendo nocivas, mas não é para a defesa civil, elas são nocivas para aquela comunidade que é atingida. Elas são nocivas para aquela pessoa que mora a 50 metros do leito de um rio, da margem de um rio, e que ela sabe que a cada ano ela vai ser visitada pelo rio uma ou duas vezes. Acontece que nos últimos anos, em vez de sermos visitadas duas vezes, ela foi visitada cinco. E em 2015, 10, porque 2015 foi o ano que nós tivemos mais eventos e mais seguidos. Em 2015, nós tínhamos uma semana de chuva intensa e uma semana de calor intenso. Só que depois daquela segunda semana de calor, a chuva voltava. Então, é o que o professor falou. Em vez de nós termos uma chuva equilibrada durante o mês inteiro, nós temos durante dois dias mais do que deveria ter o mês inteiro, aí uma semana de calor e mais dois dias que dobra aquela quantidade de chuva. Às vezes não dá nem tempo, né? E isso faz com que se gaste na prevenção e se gaste no socorro. E, professor, uma pergunta que todo mundo tem se feito aí nesse inverno quente, que é o que será do verão? Quer dizer, isso tudo influenciará ali no El Ninho, quer dizer, nos ciclones tropicais que a gente vê bastante no verão também. Como é que a gente pode prever aí que será o verão, que já é o período mais quente? Bom, os modelos climáticos, os próximos três a nove meses à frente agora, já mostram, para média global, temperaturas acima da média. Então, se 2016 foi o ano mais quente do século, seguido de 2015, etc., provavelmente 2017 vai ficar entre 2015 e 2016. Então, será um ano quente e a previsão é que para todas as próximas estações que estão vindo, primavera e verão, elas terão temperaturas acima da média. E, a princípio, ainda é um problema essa modelagem, mas é a princípio com chuvas abaixo da média. Então, nada impede que a gente possa ter eventos extremos de precipitação que nos deem registros não esperados, mas são extremos. E é aí que está o grande desafio dessa previsão. E é bom dizer que, quando a gente olha o Brasil e vai quantificar, ou vai olhar os relatórios de Defesa Civil Nacional ou de universidades que têm grupos de pesquisa, que monitoram desastres e assim por diante, o Rio Grande do Sul é o estado campeão em gastos com desastres. E, geralmente, esses desastres são preferenciais ao humor do tempo, das tempestades, com granizo, vendaval, etc., que gostam de acontecer no nosso estado durante as madrugadas e dão muito trabalho para a Defesa Civil, e até porque pega o cidadão desavisado, está dormindo, ele está no momento de descanso. Então, o Rio Grande do Sul é campeão nisso ou em estiagens e assim por diante. E o Brasil está com uma conta anual ao redor de 800 milhões de anos, só em tentativa de recuperar desastre. E se nós pegássemos 10% disso só para investir em ciência, tecnologia, educação e qualificação e ampliar as atividades nos estados de Defesa Civil, seria excepcionalmente benéfico, porque a gente, podendo antecipar os desastres, o menor custo é de recuperação. Então, isso é, no nosso ponto de vista, isso é um entendimento, é um tema de casa que, no Brasil inteiro, a gente deve melhorar e fazer. Quando comparamos com a Europa ou os Estados Unidos, por exemplo, não só na sua infraestrutura, mas nessa antecipação logística financeira, que é essa lutar para todo mundo. Ok. Bom, professor Francisco Coronel Ávila, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Panorama e parabéns pelo trabalho de pesquisa e também da Defesa Civil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E o mercado formal de trabalho no Rio Grande do Sul estabilizou após dois anos de forte retração. É o que revela a última edição da carta de conjuntura divulgada pela Fundação de Economia e Estatística do Estado. Entre contratações e demissões, o saldo nos primeiros sete meses do ano aqui no Estado foi de 262 empregos. O número é bem melhor do que as 103 mil vagas que foram fechadas no Estado em 2015, conforme os dados da RAIS, que é a pesquisa anual de emprego e desemprego fornecida pelo Ministério do Trabalho. O Ministério ainda não forneceu os dados da RAIS de 2016, mas, conforme os dados do CAGED, que é a pesquisa mensal de emprego e desemprego, no ano passado foram fechadas 53 mil vagas. Para os pesquisadores da FE, este saldo de 262 empregos nos primeiros sete meses do ano aqui no Rio Grande do Sul mostra a estagnação da economia gaúcha frente à crise econômica que iniciou há dois anos. A gente está lidando com um período de sete meses, então não se deve comparar com anos inteiros, porque a economia em cada região, em cada atividade tem um ciclo dentro do ano. Por exemplo, agora nós tivemos 262 empregos, isso é zero comparado com os milhões de empregos que constituem o nosso estoque de empregos formais. Mas a gente olhando os dois anos anteriores, só janeiro a julho, é bem melhor. Então, nesse sentido, é positivo, mas é uma geração nula de empregos quando se precisa muito de empregos. A indústria, por exemplo, gerou 11 mil empregos, é um dado também bastante bom, só que parte desses empregos, uma parte importante está no fumo, o fumo é sazonal. Então, a gente sabe que esse primeiro semestre, sobretudo o segundo trimestre, tem um peso da contratação no fumo, na indústria do fumo, que depois no ano se dilui. Então, essa ponderação das diferentes atividades tem que ser feita com cautela, a gente pode tomar esse dado como um dado comparável com o de um ano fechado. Mas é zero a zero depois de dois anos de muita queda, positivo, negativo. Aí a gente quer crescer, né? Estão abertas até amanhã as inscrições para o curso gratuito para jovens empreendedores comunitários que buscam se qualificar para a criação e administração de um negócio. O objetivo do programa Mão na Massa da Prefeitura da Capital é estimular que as ideias deles saiam do papel. Após as aulas com metodologia aplicada no Rio de Janeiro, os alunos vão integrar uma incubadora e lá terão acompanhamento de especialistas com call center e programa de gestão. O curso é para jovens com idades entre 16 e 29 anos que já tenham uma ideia de negócio. As inscrições devem ser feitas na página da internet do programa Mão na Massa. São 20 vagas. As aulas acontecem de 18 a 22 de setembro, da 1 a 6 da tarde, no Centro de Referência da Juventude, na rua Marta Costa Franzen, número 101, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Esse curso vai ser bem prático, focado exatamente ao desenvolvimento da ideia, criação de logomarca, marketing, né? Então, focado em auxiliar, em orientar esta criação. Então, eu acho que o principal pré-requisito é esta ideia de negócio, né? E as agências do Cine de Cachoeirinha e de Porto Alegre vão realizar entrevistas de emprego na próxima segunda-feira, dia 18. Nos dois locais, os interessados devem comparecer a partir das 2 da tarde com a carteira de trabalho. Uma manifestação no centro histórico da capital na tarde desta quinta-feira juntou diferentes categorias de trabalhadores. Confira em mais um resumo de notícias. Um ato unitário contra o parcelamento de salários, a redução de direitos e o desemprego reuniu hoje centenas de pessoas na esquina democrática, no centro de Porto Alegre. Centrais sindicais, movimentos sociais, servidores estaduais e municipais, além de trabalhadores de outras categorias, participaram do protesto. Nem a chuva desmobilizou os manifestantes. No início da noite, professores em greve desde o dia 5 de setembro fizeram uma caminhada até a Secretaria da Educação para um encontro com o governo do Estado. Uma idosa de 76 anos foi presa hoje pela Brigada Militar na Zona Sul de Porto Alegre por atuar irregularmente como dentista. A suspeita disse que prestava o serviço desde os 23 anos sem o registro no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. O local utilizado como consultório que apresentava más condições de higiene foi interditado pelas autoridades. O Banco de Sangue do Hospital Mãe de Deus na capital necessita com urgência de doações, principalmente do tipo O negativo. Os estoques do tipo O positivo também estão baixos. Informações sobre como doar podem ser obtidas pelo telefone 51-3230-2309. O Banco de Sangue do Hospital fica na Rua José de Alencar, número 286, bairro Menino Deus. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. E ainda, a abertura da semana farroupilha é marcado pelo acendimento do candeeiro crioulo. É daqui a pouco. Estamos de volta e é hora da previsão do tempo. Como nós podemos ver no nosso mapa, o tempo segue chuvoso em todo o estado e as temperaturas começam a cair também. Na região oeste e sul, onde já está chovendo há mais tempo, a chuva vai ficando mais fraca. Nas demais regiões, pancadas de chuva a qualquer momento do dia e tempo fechado mesmo quando a chuva não estiver caindo. E como eu falei, é um dia em que as temperaturas serão mais baixas amanhã. Em Bagé, mínima de apenas 10 graus e a máxima não deve passar dos 17. Em Passo Fundo, máxima um pouco mais alta, de 21. E aqui em Porto Alegre, os termômetros registram temperaturas entre 15 e 19 graus. No quadro Fala Município de hoje, a gente traz para você informações sobre via mão. A conversa é com o prefeito André Pacheco, que fala sobre as contas da prefeitura, a polêmica envolvendo a instalação de um presídio na cidade e também como anda a saúde pública por lá. Confira. Com uma população estimada em mais de 250 mil habitantes, via mão é a sétima maior cidade do estado. E os desafios também são numerosos. E é sobre via mão, fundada há 275 anos, que o Fala Município trata hoje. Nós estamos recebendo o prefeito da cidade, André Nunes Pacheco. Boa noite, prefeito. A minha primeira pergunta é, obviamente, sobre a crise econômica. Como está o caixa do município nesse momento de crise? Boa noite, Carlos. É uma alegria muito grande estar aqui. Nós, nesse momento que nós vivemos uma crise econômica, originária de uma crise, uma grande crise política, via mão não é uma ilha. Nós temos dificuldades econômicas, mas nós estamos fazendo nosso dever de casa. Fazendo investimentos, pagando as contas em dia, nossos fornecedores, nossos servidores. E a gente faz um controle muito direto, muito determinado, para que possamos fazer investimentos. Então, dentro de um espírito geral, onde essa crise política, que já vem há alguns anos, gerou essa crise econômica em todas as áreas, todos os segmentos da sociedade, a nossa prefeitura precisa fazer o dever de casa. E nós estamos fazendo, controlando os gastos e fazendo investimentos na medida do possível. Bom, o senhor fala em investimentos. E tem um possível presídio estadual que pode vir a ser instalado no município. Existe uma polêmica em torno do presídio, que a comunidade onde esse presídio poderia ser instalado, diz que não foi consultada pela prefeitura. Como o senhor pode, o que o senhor pode falar a respeito dessa possível vinda do presídio? Bom, o presídio, a gente está tratando de segurança pública. O prefeito, não é o principal movimento de um prefeito ou de uma cidade tratar da segurança. Sim, o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado nos procurou com interesse de tratar o sistema prisional na cidade. Nós nos interessamos porque nós queremos discutir contrapartidas. Viamão, Porto Alegre, Canoas, Alvorada, São Leopoldo, são municípios com altos índices de criminalidade. E nós queremos tratar do sistema prisional porque nós temos 1.800 presos em todo o Estado do Rio Grande do Sul em outros sistemas prisionais. E a cidade não precisa discutir esse assunto. Então, nós temos essa determinação. O Estado localizou áreas de sua propriedade. A FEPAGRO é uma área de propriedade do Estado. Assim como no Itapô, também tem uma área de propriedade do Estado. A escola técnica também é uma área de propriedade do Estado. E nós estamos propondo essa discussão, propondo contrapartidas e também alternativas. Nós temos a Associação Comercial, junto com outras entidades, ofereceu outras áreas como possibilidade de permuta. E nós nos interessamos, nós apoiamos e nós queremos sim ter o sistema prisional na nossa cidade para que tenhamos contrapartidas como mais efetivo, mais policiamento, cercamento eletrônico, outras discussões que vão melhorar a nossa segurança. Então, o presídio é uma forma que a gente pode trazer para a nossa cidade segurança pública. Que não é, como eu disse, não é obrigação do prefeito, mas sim do Estado e do Rio Grande do Sul. E nós queremos aproveitar esse momento para trazer também, porque o prefeito vive a sociedade da sua cidade. Então, nós queremos sim tratar do sistema de segurança pública em Viamão. Prefeito, atualmente, existe uma dificuldade em manter a UPA no município? Olha, a UPA, nós inauguramos ela em dezembro de 2015. Nós atendimos 4 mil pessoas no nosso pronto atendimento. Hoje, nós atendemos 10 mil e 500 pessoas. E vamos passar agora, com o reconhecimento da UPA, nós vamos passar a atender 13 mil e 500 pessoas. Nós estamos atendendo, estamos com uma estrutura forte lá, bem montada, e nós estamos pagando as contas. Nós estamos com os recursos, começando a vir os recursos do governo federal, precisamos ainda que o Estado comece a repassar esses seus recursos para a nossa UPA. A UPA, em 2015, fizemos um convênio com o Estado e com a União. O Estado também precisa passar recursos para o município. Mas nós estamos operando, estamos atendendo, e o cidadão de Viamão está sendo atendido nesse aspecto, em relação à saúde pública. Está certo, então. Nós conversamos hoje com o prefeito de Viamão, André Pacheco. Prefeito, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua entrevista. Quero agradecer a oportunidade da TVE, Carlos, e dizer para todos os telespectadores que Viamão é a cidade das oportunidades. Viamão vem se desenvolvendo, vem crescendo, e eu convido vocês a conhecer a nossa cidade de Viamão. Muito obrigado. E o mundo digital é nosso assunto agora. No quadro de hoje, vamos saber de que maneira o mercado das agências de propaganda se adaptou a todas as novidades do marketing digital. Para falar com a gente sobre o assunto, eu recebo agora o fundador e diretor de Novos Negócios da 5TI Marketing, Igor Machado. Boa noite, Igor. Bem-vindo ao Panorama. Obrigado. Bom, conta para a gente. A gente já conversou aqui em outros quadros aí do mundo digital o que é o marketing digital e de que maneira mudou, por exemplo, a remuneração, depois que ele está tomando conta aí do mercado. É muito interessante essa parte da remuneração, porque historicamente as agências de propaganda sempre se valeram de um percentual de comissão sobre a compra da mídia. Então, digamos que o anunciante queira fazer um anúncio de página num jornal de grande circulação da cidade de Porto Alegre, a agência é comissionada em 20% desse valor, é um valor bem substancial. Com a entrada do marketing digital e a mudança, principalmente a migração desse valor de investimento para o digital, onde essa prática não é normal, as agências sofreram bastante com essa redução do faturamento. Agências mais jovens, como é o caso da minha agência, que não estava habituada, a trabalhar com esse percentual de comissão, passou a ganhar um pouco mais de espaço no mercado, porque a gente passa a mostrar para o cliente que o investimento dele está sendo colocado num veículo que traz muito mais retorno. E como é que vocês avaliam aí o trabalho de vocês? Está dando certo? Está funcionando? Se os números estão alcançando aí o esperado? A parte das métricas no marketing digital também é muito mais interessante do que na mídia tradicional. Se a gente for fazer um comparativo, mídia tradicional com o marketing digital, digamos que o anunciante queira fazer um outdoor. A gente vai ter uma média de quantos veículos passam ali e uma estimativa de público impactado. Já no digital, a gente tem como mensurar isso objetivamente. Eu consigo te dizer quantos cliques foram feitos, essas pessoas que clicaram foram até que parte do teu site, se elas efetuaram ou não a compra, se tornam um pouco mais claro para o cliente da agência aonde o investimento está sendo colocado. E vocês medem isso então de acordo com redes sociais? Isso, a gente consegue fazer tanto a parte de monitoramento para as redes e entender o que as pessoas estão falando das marcas, também com avaliações de ferramentas do próprio Google, de Google Analytics, que o Google AdWords nos entrega também, são números bem substanciais. O pessoal não precisa ter preocupação, aquela velha preocupação com a privacidade. Não, de forma alguma. E quanto ao profissional? O profissional também teve que se adaptar a esse mundo digital. Exato. Os profissionais de propaganda hoje trabalham numa função muito mais analítica. Obviamente, eles continuam tendo todo o seu ímpeto criativo, mas se o publicitário hoje não estiver antenado nos resultados do cliente e principalmente em processo de venda, ele vai ficar um pouco ultrapassado. Sim, bom. E vocês lá na 5TI estão com três vagas, né? Isso, hoje a gente tem três vagas em aberto, até queria convidar o pessoal. Claro. Quem tiver interesse e quiser mandar o currículo, nós temos uma vaga para atendimento publicitário, uma vaga para direção de arte e para quem está querendo começar na carreira aí, a gente tem uma vaga de estágio também para analista de redes sociais. Ah, que legal. Então, manda um e-mail para rh.com.br, é isso, né? Exato. Ok, Igor, muito obrigada pela tua presença aqui hoje no Panorama. Bom, e o final de semana quase chegando, é hora então de conferir a agenda cultural que vem recheada de dicas para quem quer curtir a cultura gaúcha e também para quem quer aproveitar e conhecer alguns eventos no interior do Estado. Confira. Prepara a bombaixa e o vestido de prenda porque já começou o 30º acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Você tem até o dia 20 de setembro para passar no Parque Harmonia e apreciar talentos artísticos e musicais da nossa terra. Para comemorar a chegada da primavera, Mendo Gonçalves cedia o Festival do Vinho Colonial, com uma programação repleta de shows musicais até o dia 19 de setembro. Em bom princípio, o morango é o protagonista da cidade. Receitas com a fruta in natura e seus derivados podem ser degustados até o dia 24, com atrações alemãs e gaúchas. E na capital, palestras, exibição de curta-metragens e um piquenique cultural fazem parte da programação da 11ª Primavera dos Museus. Te programa e participa. E se tiver alguma sugestão, mande para agendars.tv.com.br. E a Semana Farroupilha foi aberta oficialmente hoje em Porto Alegre. Ao som do toque da vitória, o candeeiro crioulo foi aceso no Palácio Piratini. Os cavaleiros conduzindo a centelha da chama crioula arrumaram do acampamento Farroupilha, na capital, até o Palácio Piratini. Mas o caminho deste símbolo do movimento tradicionalista gaúcho começou há mais de um mês, em 12 de agosto, quando a chama foi acesa na Pedra de Anitta, em Mostardas, a 240 quilômetros de Porto Alegre. Desde lá, a casco, o fogo Farroupilha vem se espalhando pelo estado. Nós temos as 30 regiões, 30 cavalgadas, elas vão disseminando por todo o estado, elas chegam nas suas regiões e se multiplicam para os seus municípios, chegam até as entidades tradicionalistas. Esse espírito que ilumina o Rio Grande, ele atinge a todos os gaúchos, pode ter certeza disso, em todos os rincões, por mais longínquo que seja o local do acendimento da chama que foi em Mostarda, mas ela chega com muito orgulho e com muito sentimento de pertencimento à nossa identidade. É o ato de acender o candeeiro crioulo com a centelha original da chama nos jardins do Palácio Piratini, que dá o início oficial à Semana Farroupilha, que vai até o dia 20 de setembro. O governador José Ivo Sartori, com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e autoridades do Estado e do MTG, participaram da cerimônia que celebra os 70 anos desta tradição, que é considerada o marco inicial do movimento tradicionalista gaúcho. A chama crioula é um ícone criado há 70 anos atrás, quando oito jovens, na época jovens cavaleiros, pegam uma fração, um fragmento, uma centelha da pira da pátria e criam a ideia de uma pira gaúcha, digamos, a chama crioula. Paixão Cortes estava entre aqueles nomes, e esse é o simbolismo que ela tem para a tradição gaúcha e para os festejos da Semana Farroupilha. Na sequência, você assiste ao debate TVE, que vai continuar repercutindo o fechamento de uma exposição na capital. O Panorama volta amanhã, às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho